Olá, meus queridos, bem-vindo novamente ao meu canal Universal Vênus. Para você que não me conhece, meu nome é Dilce Lene, eu moro há 7 anos aqui no estado de Colorado, nos Estados Unidos. Sou casada com um americano israelense. Nosso canal é voltado para alimentos, falamos sobre o autismo do meu filho, sobre acontecimentos aqui nos Estados Unidos. Se você é novo, por favor, se inscreva, dá seu like, faça um comentário que vai ajudar muito o canal. Faz muito tempo que eu não faço comida, que eu não faço nenhuma receitinha e agora eu estou começando. Então, por favor, o Alcamo é bem-vindo e se inscreva, dá seu like que vai ajudar muito, tá bom, meus amores? E hoje, estou com meu uniforminho novo, então hoje, meus amores, eu quero fazer um sushi para nós. Eu amo sushi, eu como muito peixe, eu como muito salmão, eu gosto muito de sushi, eu faço tanto sushi na minha casa que eu falo, por que não fazer para o canal? Faço sushi na segunda, faço sushi, às vezes, na sexta ou no final de semana. Eu gosto muito de sushi, eu e toda a minha família. Até o Ben, meu filho de 6 anos, come. Então, hoje, meu amor, meus amores, eu vou mostrar para vocês que eu vou fazer um sushi que, geralmente, eu gosto muito desse defumado, esse salmão defumado aqui. E meu marido gosta muito desse, ele fala, ah, mas esse é o salmão certo, esse é o salmão certo para fazer sushi. Então, eu vou fazer com os dois, que eu gosto muito. Esse é o defumado e esse é o outro que, geralmente, eu como no meu dia a dia, tá bom, meus amores? Dois diferentes, um defumado e o outro não. Sushi que eu estou fazendo, vou colocar, olha, meus amores, olha, pepino picado, abacate cortado e salmão. Dois tipos de salmão, né, meus amores, que eu mostrei para vocês, olha. Dois tipos de salmão, então eu vou fazer. E meu marido gosta muito com requeijão. Vamos começar. É eu colocar arroz numa folha do mar e, ai meu Deus, peraí, colocar arroz na folha do mar e colocar outros legumes, frutas e peixe, não é verdade? Então, olha a folhinha. Essa peneirinha para fazer sushi, eu comprei no Amazon, mas ele já, olha aqui, amor, já tá quebradinha. Eu comprei dois e já estragou um porque o meu filho ajuda eu a fazer, gosta de fazer e eu vou fazer, mas vai dar tudo certo. Com essa peneirinha quebrada, tá bom, meus amores? A gente usa aqui. E o bom para a sushi, mas é japonês, olha, jasmin. Colocar o arroz. Olha, meus amores, a gente coloca o arroz. Olha, meus amores, minha mão tá muito limpa, tá bom? Colocar, olha, avocado. Aí, meus amores, eu escolho, eu escolho o salmão. Se eu pego esse, olha. Olha, meus amores. Olha, meus amores. Aqui, vou colocar aqui, olha, dentro. Eu amo sushi, faz muito bem para a saúde. Eu amo, acho que é uma coisa que é super saudável. Não tem gordura, não tem nada de ruim. Muito saudável, meu Deus. Muito bom, meus amores. Olha, tem nada de ruim. Look, meus amores. Olha. Olha. Delícia. Dá para ver, meus amores? Agora, meus amores, olha. Agora, eu vou fazer do defumado, olha. 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 Tchau. Olha, depois é só cortar, meus amores, olha. Olha dentro. Olha dentro. Olha dentro. Olha, meus amores, vamos cortar agora o nosso salmão. Olha dentro. 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 Olha dentro.